Olha o toco aqui com um 7,14, arranque com 14,16. Ali é a divisa, então a sapata divisa está nesse aí, ó. É uma sapata diferenciada mesmo. E esse fundo aqui já está sobre uma base compactada, né? A base foi compactada com sapo mecânico. Então, tá, eu agora vou dar uma olhadinha nessa sapata do centro aqui, que nós demos uma reforçada. Dá uma olhada aqui para você ver que nós fizemos um reforço nela. Fizemos uma inserção de ferro adicional fora. Aqui já era de 10, né? Era de 10. Essa aqui é de 10 e daí você só colocou... Tem mais um reforço de... De meia, né? De meia. Botou quanto ali, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco a mais, né? E no outro sentido também, ó. Não, só no sentido. No outro sentido, não. É. Mas essa aqui já estava boa, né? Essa aqui já era reforçadora. Essa aqui já era reforçadora. Aquela que você melhorou mais... Foi essa daqui. Foi essa daqui, né? Essa aqui, ó. Essa aqui que nós precisamos reforçar. Porque no cálculo lá, ela deu só ferro de 8 milímetros. Essa pata central não pode ficar só no 8 milímetros. Então, mesmo que o espaçamento seja curto, uma sapata de centro com cruzamento de muita viga e na parte do pé direito lá em cima. Então, aqui ficou. Você colocou esse arranque com... Esse aqui foi adicional também, né? Adicional. É. Esses dois ferros de 16 no meio do pilar foi adicional. Nós vamos fazer ele... Que deu 4 e 16. Nós vamos fazer ele ficar com 6 de 16 para subir para ser pilar. E aí você colocou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco barras de 16. Adicionando aqui, né? Adicionando. Adicionando. Ótimo. Muito bom. Ótimo.